e fez uma excelente apresentação de arco foi a segunda maior nota do arco então vamos ficar atentos para a apresentação dela de bola seria triste se ela deixasse a bola cair logo no primeiro movimento muito o e a a a a a a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL